Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Tenham novidades relacionadas à importação de tomografias no Blender. Até um tempo atrás, nós tínhamos vários campos aqui de importação, iniciando com a organização da tomografia. Por conta da heterogeneidade, da diferença entre a organização por parte do pessoal de radiologia com as pastas, os diretórios dos tomógrafos, das tomografias, a gente tinha que entrar aqui, organizar essas tomografias, posteriormente fazer um fix-it, ou seja, compatibilizar essa tomografia com a biblioteca que nós temos no computador de importação dessas tomos, e só então nós íamos na conversão de um arquivo DICOM para o 3D, que é essa parte. Agora tudo mudou. Nós estamos alimentando o nosso banco de dados com tomografias que nós estamos trabalhando ao longo desses quase dois anos de desenvolvimento do Orthogon Blender, e funciona de forma muito simples. Você diretamente vai abrir, ir no local onde está a tomografia, por exemplo aqui, veja que já tem um monte de pasta, eu vou ter que organizar, e o bacana é o seguinte, quando eu clicar aqui em Automatic DICOM 2D, o que ele vai fazer? Ele vai começar a organizar os arquivos da tomografia automaticamente. Depois que ele organiza, ele vai farejar e saber qual é o modelo do tomógrafo. Em cima de um banco de dados que nós estamos alimentando nesse tempo todo de desenvolvimento, ele vai escolher quais que são, primeiro, ele vai escolher qual é o diretório que estão as tomografias de interesse para a ortognática, e, posteriormente, ele vai alterar, ou não, esses números aqui dos fatores do osso, do tecido mole e dos dentes. Então, a gente vai acompanhar isso aqui. Eu vou colocar o vídeo em uma velocidade maior. Não vai ser rápido, como vocês vão ver, demora um pouquinho. Mas, assim que finalizar, ele automaticamente vai entrar na pasta, que ele diz respeito, vai alterar os valores aqui nos fatores, e vai importar diretamente a tomografia. O que significa isso, pessoal? Significa que o usuário vai economizar muito tempo e vai conseguir fazer algo que era um pouco complicado antes, de forma muito mais fácil, simplesmente escolhendo onde que está a tomografia, e depois, clicando em Automatic Diconture 3D, que foi esse botão que eu cliquei, e aí a tomografia vai ser importada. Ok? Então, assim que finalizar, eu retorno aqui para continuar a explicar. Veja só que ele finalizou agora, ele pegou e demonstrou que abriu o explorador de arquivos, mostrando onde estão as pastas, todas separadas aqui, e no caso ele abriu a pasta 4, que é essa aqui, ok? A pasta 4, que nesse modelo de tomógrafo é a pasta onde estão os arquivos que são de interesse na nossa reconstrução. Eu vou minimizar aqui e aguardar até que finalize a reconstrução. Bom, finalizou então a importação, como vocês podem ver. Eu não vou rotacionar aqui para a parte frontal, ou orbitar para a parte frontal por motivos óbvios. E aqui a gente vê a região dos fundos do rosto, a parte de trás. E vemos que foi importado aqui a questão do soft tissue, tecido mole, bones, que são os ossos gerais, e aí sobrou o teeth, os dentes, como a gente pode ver, que é aquela parte onde vem os dentes, já bem organizadinhos. E lembrando, pessoal, que isso aqui foi feito de forma automática. O usuário não fez nenhuma modificação durante o processo. O programa fez sozinho essa importação, organização, tratamento e alteração dos dados para que ele fizesse essa reconstrução a partir de uma tomografia de arquivos bidimensionais que se converteram em 3D. Ou seja, uma atividade que demoraria um tempo considerável, na versão anterior, está ficando muito mais fácil para o usuário. Então o objetivo é que no futuro o usuário simplesmente sete onde está a tomografia e o Orthogon Blender possa fazer a importação. Por enquanto, a gente trabalhou apenas em 1, alimentamos apenas 1 com 1 tomógrafo, os dados de 1 tomógrafo, mas nós vamos, assim que der um tempinho, porque a gente tem muito trabalho aqui, nós vamos alimentar com os tomógrafos mais conhecidos aí do mercado, as tomografias mais utilizadas, de modo que facilite a vida do usuário. Espero que você tenha apreciado essa novidade, assim como nós apreciamos. E, assim que surgirem novas, vou compartilhar com vocês. Agradeço imensamente a atenção, deixo aqui um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!